Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um vídeo e tá, estamos com um gangue hoje aqui ó, tá ali ó, meu pai, dá salve aí, o Antero, CEO do Salão da iCash, o Kung Fu, que é o Henrique da Escala em Miniaturas, o filho do Antero que tá parecendo o Restart, né, com esse cabelo novo, a gente vai mostrar aí também, temos aqui o editor, que não tá brincando, tá aqui trampando, e aonde a gente tá, tá aqui ó, ó, olha aonde a gente tá, estamos aqui na Escala em Miniaturas, já é parceiro aqui no canal, né? Não ganhamos nada pra isso, mas o cara é gente boa, então a gente vem aqui e representa o cara. Quando eu venho aqui, o que que acontece? Lote novo, vamos ser um dos primeiros canais, bom, pelo menos em português, o primeiro canal, mas vamos ser um dos primeiros canais também do YouTube a mostrar o lote F, temos aqui ó, uma, duas, três caixas lote F, tem miniatura muito top nesse lote, e lógico, né, tem aquele acordo com o Henrique fácil, né, que se vir em super é nosso, tá de pé? Tá, tá assim, olha, então foi o seguinte, rapaziada, senta no botão de curtir, se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso canal todo dia, às 8, 15 da noite, é vídeo novo pra vocês, bora pro estúdio, abrir lote F, e antes disso, eu quero mostrar algumas coisas aqui na Escala em Miniaturas. Ô, gang, olha esse cara, olha que cara de braço, faz não dar um sorriso, cara? Rentero. Ô, Henrique, aquele balde ali é pra não cair água do ar-condicionado? É. Henrique, é o seguinte, lote F, já falamos várias vezes que você é um dos primeiros caras a receber caixa de mainline no Brasil, né? Henrique, vamos tirar essa dúvida, que tem várias pessoas que perguntam, talvez até te tragam problemas, né? Você vende caixa fechada? Não, a gente não vende caixa fechada, muita gente manda meio perguntando, mas a gente não vende caixa fechada, porque a gente trabalha o Hot Wheels individual mesmo. Tá, então, se o que vocês quiserem ver nesse vídeo aqui que a gente vai mostrar, vai estar lá no site de vocês, a gente vai deixar o site abaixo aí, escala em miniaturas. Lógico, pessoal, eu, vocês sabem, deixa eu virar câmera aqui, vocês sabem que eu só mostro quando eu recomendo, e os caras são sérios, eu conheço a história dele, conheço a empresa, conheço a família e tudo, e novamente, não tô ganhando pra fazer isso, tô fazendo porque o cara é parça. Posso dar um giro aí só pra mostrar pra quem não assistiu? Fica à vontade. Quem não assistiu, né? Um dos vídeos mais... Aliás, o vídeo mais assistido do canal foi gravado aqui dentro, quando veio eu, você e meu pai. Será que esse vídeo vai bater recorde? Vai, vai, com certeza. Vamos ver. Quero dar um giro, e aí eu vou pra mesa ali, a mesa improvisada ali que o Henrique criou pra nós, e a gente vai abrir e vai vir super, tenho certeza. Bora. Vamos aqui, ó, as coisinhas aí, ó, o displayzinho dele, ó quanta caixa, cada vez que eu venho aqui tem mais caixa. Aqui, ó, só os supers aqui do cara, super não, é RLC, ó, tô dando reflexo aqui, ó, RLC, tem tudo aqui do cara, mas enfim, eu gosto de mostrar isso aqui, gente, porque realmente é organizado, olha que louco isso aqui, ó, olha que louco isso aqui. E os caras tem de tudo no site, né, Greenlight, Johnny Lightning, né, ah, sabe o que eu tava olhando aqui, ó, se liga essa miniatura da Majorete, ô, olha lá dentro da miniatura, o volantezinho, todo, que perfeito isso aqui, cara, né, e isso aqui tudo você encontra no site deles, né, mas vamos lá, ó que top. Só mostrando, dando um giro aqui pra vocês, a estrutura, olha, tem até um salão da Icast aqui, salão da Icast chegando nos próximos dias, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas é isso, vamos lá fazer o seguinte, vamos lá pro estúdio, só dando um zoom aí, mostrando o que vocês, isso aqui eu não conhecia ainda não. O que que é isso aqui, isso aqui é Tarmac, eu sei que é Tarmac, mas é o que, é o Hilux, foi, é o Hilux, roda preta, olha que chique, vem até com a capinha, mas enfim, lote hoje é lote F. Temos as três caixas aqui, né, lote F, como aqui diz, é o que representa, aí tem a questão, que tem o FZ, o FG e o FX, que são configurações diferentes, né, Henrique? São, como dar uma, duas miniaturas em cada quantidade, ou entre uma miniatura diferente. E qual que a gente vai abrir aí, velho? Bom, abrir a gente vai abrir as três, mas em vídeo aí no review, o que que você acha aí? O que que você acha aí, ô Michael Antero, X, G ou Z? Eu vou de X. Você vai de X? X de Xuxa. X de Xuxa, bom, você tá de X de Xuxa? É Xuxinha. Xuxinha, Xuxinha, então é o seguinte, Henrique, se você me faz as honras, vamos abrir essa daqui, mas vamos lá no seu estúdio especial? Bora lá. Bora. Então vamos lá, pessoal, começando aqui, made in Malásia, 72 unidades, pegamos a final X de Xuxa, lote F, lacradinho, como vocês podem ver aqui, lacradinho, lacradinho, pesado, hein? Eu que tô fraco, lacradinho aqui, lacradinho aqui dos dois lados, lembrando que vem 36 unidades no começo, depois vem mais 36 unidades. Deixa eu levantar um pouco aqui, perfeito, estiletinho aqui patrocinado pelo meu brother Henrique. Vamos ver se vem coisa boa aqui, eu acho que vem um Fusca novo nesse lote seu, não estou enganado, né? Olha, já viu uma coisa que me interessa? Vou deixar aqui, vamos ver, ficou aqui, beleza. Então vamos começar aqui, a primeira, logo tem um jipão Wrangler aí. Olha aí, esse é o Terhante. Olha, ó, pra quem não sabe, tá ali o símbolo do Terhante, ali atrás, ó. Ó, Terhante aqui. Terhante não, Terhante é outra pessoa. Então, esse aqui é o Terhante, deixa de lado. Na sequência temos o Lulux, falamos bastante dele no jornal, uma caminhonete meio diferenciada aí. Na sequência, Chevy 69 picape, se eu não tô louco, repete, né Henrique, isso aqui? Veio no lote E, né? Veio no E. É, veio no E, agora repete no F, eu não tô louco, a gente abriu isso aqui já. Na sequência vem esse Lethal Diesel. Inclusive no vídeo que a gente foi nos últimos dias aí, lá no encontro no Sul, o pessoal fez uma customização desse produto, falou bem do produto. Vamos ver aqui o próximo Miata, Miata também repete de lote ou é cor diferente? Esse repete. Esse repete, né? É, eu lembro dele, JDM. Na sequência aqui, Motocross, Hot Wheels Edition Ducati. Legal essa motoca, hein? Bem top, gostei. Próximo aqui, o que é isso aqui? Laowin Lowrider. Laowin Lowrider, o que é isso? O seu carrinho já veio tipo meio empinado assim. Ô Henrique, essa miniatura sobe e desce a suspensão ou não? Não sei, essa é nova. Vamos abrir? Pode abrir. Então vamos abrir aqui, depois vai pra tua coleção, Henrique. Olha, pessoal, tem sim, ó. A suspensão sobe e desce. Aliás, não sei, eu acho que a rodinha, não, acho que não, viu pessoal. Ele é, ó, a miniatura tá reta. Ele tem uma flexibilização aqui, mas eu acho que é do próprio arame. Mas a miniatura é top, hein? A miniatura é bacana. Próximo aqui na sequência, Honda S2000. Rio, JDM, obra de Rio Assada. Caramba, esse Rio Assada, ele trabalhou antes dele vir a falecer, hein, cara? Já lançou bastante carrinho. Mais um dele aqui. Tuned Volkswagen Golf MK1, né? Agora lançou na cor vermelha. Já tinha lançado na cor branca. Mais um aí pra galera ir atrás. Na sequência, Corvette Greenwood. Ficou bonita. Não sou muito fã dela. Já lançou em Terran, Super Terran no passado. Mas tem muita gente que gosta. Na sequência aqui vem um Cosmic Coupé. Cosmic Coupé. Tá falando que é bom pra pista, né? Ó, Track Stars. Tá falando que é bom pra pista. Vai lá no seu Andai Cash, lá na pista da Hot Wheels. Quem sabe? Você não pode ganhar uma caixa dessa lacrada. Mas enfim. Bonnie Shaker. Baja Bonnie Shaker. Baja Bonnie Shaker. Baja Bonnie Shaker. Azul. Mais uma 69 picape. Então veio no lote E. Agora já apareceu duas no lote F. Pra quem quiser não vai ser tão difícil. Na sequência aqui, McLaren F1. Olha aí, ó. Com aquele problema crônico da Mattel. Pode vir dentro da caixa lacrada. Miniaturas amassada, riscada e tudo mais. Né? Faz parte. Opa! Olha o que aparece aqui no lote F. Jurassic Five. O Gasser. Lançou o verde, né? Que é o carro real. Cópia idêntica do carro real que o designer da Hot Wheels tem. Agora vem aqui o lote F. Sem dúvida alguma é Stank pra coleção. E uma ótima miniatura pra você dar de presente. Pra sua cheirosa. Sua cremosa aí. Pra ela começar a colecionar. Né? Então tá aí. Esse tem que ir pra coleção. Na sequência aqui temos o Toyora. Toyora. Toyora Sprinter Treno. Já repetindo aí também de lote. Na sequência aqui o Glory Chaser. Que também já repetiu de lote. Então vamos lá. Mais um aqui. Ó o Bonnie Shaker, hein? Bonnie Shaker todo preto. Preto Bonnie Shaker. Headline. Top, hein? Eu gosto de carro. Ó, a gente podia construir um Bonnie Shaker de verdade. Ô editor, o que você acha de fazer um Bonnie Shaker? Cucá. Então, podia, né cara? Vamos conversar com ele no salão aí, quer? Bora. Honda 2000 aqui repetindo. Aqui agora um Honda City Turbo 2. Número 2. Não é muito minha praia não. Mas tem quem goste. Mais um carrinho aqui que imitou a van, né? Lançou a branca. Agora lançou a rosa. Também obra de Rio Rights, né? Que é do Rio Assada. Lembrando que a Mattel tem esse carro de verdade. Na cor branca. Como lançou a primeira vez. Agora, aquela velha história, né? Tem que pagar o molde. Então, vai lançar verde, rosa, vermelho. Esse carrinho aqui é um dos mais legais da Hot Wheels. E ele tem duas funcionabilidades. Primeiro que ele é bom pra pista, né? Tem o código de bom pra pista. Segundo que levanta esse anel amarelo. E você faz bolhas de sabão. Já é uma miniatura que já lançou várias vezes também. E continua lançando. Porque ele vai sempre lançar. Esse aqui é o Skull Crusher. Eu espero nem um dia começar a colecionar essa miniatura, né? Porque agora eu tô andando muito com o editor. E tô pegando um mau gosto, né? De gostar de coisa feia. Mas, na verdade, pelo menos o Twin Meal que eu comecei a colecionar, ele tem história, né? Já aquele Cool One. Bom, vamos lá. 1971 Dodge Charger. Bacaninha. Escrito Dodge Charger na lateral. Cinza. Mais um Bonnie Shaker repetindo. Opa, agora aí, hein? Olha aí. A primeira aparição aí do Silhouette Nissan Silvia. É Liberty Walk, né? Aquela oficina especializada em preparação e performance dos carros. Esse aqui, por enquanto, é o mais... Acho que tirando o Gasser... Esse e o Gasser são os top, assim, do vídeo, hein? Vamos falar já, já sobre ele. Mais... Opa, mais uma lá. Troca aí. Hot Wheels voltando com força no ressurgimento da latroca. Preta com dourada, branca com dourada. Agora, dourado com dourado. Depois eles vão fazer transparente, né? Porque já usaram todas as cores do dourado. Mas, galera gosta. Vem amassada também com vinco aqui. Mais normal, né? Padrão de qualidade. Esse aqui é o Chevy 55, né? Agora na cor vermelha. Ele lançou no começo do ano o lote A. É... Azul. Que foi, no caso, o superterrante também. E agora, repetindo aí na cor vermelha. Eu acho que é carro clássico. Gostou. Uma coisa que não aparecia há muitos e muitos anos, que é o Chevelle SS 1970 Wagon. Né? Como se fosse o Opala Caravan. Só que a versão gringa, né? Esse aqui é a versão... É... Gringa, né? Não é o Opala do Brasil. Top demais, hein? Esse aqui também, galera, vai cair matando. Uma escolha boa de roda. Curti. Curti. Opa! Olha ele aí. Olha ele aí. Volkswagen Beetle, né? Mesma coisa que o outro que lançou. O outro que lançou no lote anterior. Foi azul com madeirinha. Aqui tá verde com madeirinha. Então... Outro que a galera vai brigar bastante... É... Para as lojas aí. Próximo aqui agora, Batman. Ô, Henrique, você vende bem Batman, cara? Vende. Tipo assim, esse aqui é um exemplo. No último lote que a gente abriu aqui, veio verde e logo Batman, né? Tipo, só coisa pra repetir o lote. É. Só vendável assim mesmo, né? Porque isso aqui não saiu na cor do vídeo. Do filme. Não, mas tem filme que pareça a galera compra, viu? É... Franquia é boa, né, cara? Franquia é boa. Então, mais um Batman aí agora. Cor de burro quando foge. Né? Porque... Não sei que cor que é essa. Que cor que é essa? Vinho, parece. Vinho vencido, né? É. Mas enfim, mais um Batman aí pra vocês virem atrás. Esse carro aqui, Mercedes A-Classe, lançou azul nos lotes anteriores, agora lançou amarela. Amarelinha ficou melhor que a azul, pelo menos. Mas na vida real, eu não sei porque eu não teria esse carro. A não ser que fosse, tipo assim, de graça. Vai comprar, não compraria, não. A Corvette 2020. Essa daqui mudou, hein? Essa daqui é a versão normal do Super Lote anterior. É. E bastante gente achando a Super, você viu? Quantas você conseguiu total, Henrique? Total oito. Oito de quantas caixas que você abriu? Mais um Troeno. De 16 caixas. De 16 caixas, você conseguiu oito? Pô, é... Unidunitê, cara? Um sim, um não? 2020, Rebel 1500, dojona, picape, pra quem curte. Então, não acabou. Passou 36 miniaturas, agora vamos para as próximas 36. Será que vem Super? Lembrando que no final desse vídeo, a gente vai abrir as outras duas caixas. Não assim nesse esquema, de mostrar um por um, mas só pra saber se tem Super ou não. O Glory Chaser já mostramos e já veio em loja anterior. Olha que legal. Esse aqui é mais uma versão do que tem que fazer pra pagar o molde, né? O The Nash. Esse carro aqui já lançou três cores. Verde e branco, roxo e branco, e agora tem cinza e preto. O verde e branco foi o ganhador do Hot Wheels Legends 2020, eu acho. Ou 2019, acho que foi 2020, né? E aí agora estão usando, né? O dono do carro deve ter adorado, né? Porque agora vão fazer o carro dele por 10, né? Igual aquele Jet Z, né? Mais um Big Bel Air aí. O pessoal deve estar gostando, né? Porque já lançou várias cores. Esse aqui preto com roda preta tá bacana também. Vamos lá, próximo aqui agora. Opa! Chevy 1883 Silverado. Miniatura muito exclusiva, assim, que o pessoal tava querendo muito. Primeiro que é um molde que muitos gostam pra fazer customização. Segundo que é silveirado, né, gente? Muita gente que coleciona um ícone do mundo dos scoreboard e top, né? Essa daqui já tá também. Depois eu vou fazer aí as mais valiosas desse lote na nossa outra rede social. E aqui também, né? Silhouettes Nissan Silvia. Mais um aí repetindo. Então, já, no mínimo, dois por caixa. Facilita um pouco a vida de vocês. Próxima aqui vem uma miniatura torta aqui. O que que é aqui? Um Alston Martin. Valhalla. É assim que fala? Valhalla. Valhalla Concept. O Antero, como fala essa? Valhalla. Valhalla. O Antero tem pedigree, né, cara? É diferente. Então, vamos lá. Aqui, o Let's Go, né? Isso aqui é vendável, Henrique? Não muito. Não muito. Então, tá bom. Tá respondido. Mais uma lá troca. E as duas vêm amassadas, hein, cara? Caraca, olha isso aqui, gente. Duas lá troca e as duas amassadas, cara. Cliente reclama quando manda assim, Henrique? Reclama. Sério? E a culpa você vê que a culpa não é nossa. A culpa não é sua. A culpa é da Mattel. Que coisa, né, cara? O Brickin Trails, né? Os caras estão investindo pesado nessa questão de montar carrinho no Lego. Então, mais um aí pra vocês. Próximo aqui. Olha que legal. Mas da Repo. Mas da Repo já lançou várias vezes e cores diferentes. Essa aqui é tipo palmeiras, né? Verde e branco. Top essa daqui, hein? Gostei, ó. Trabalhadinha na frente. Trabalhadinha atrás. Gostei. Bacana essa daqui. Mais um Miatinho aí, repetindo. Mais um Tuned Chevy Silverado. Que também veio no lote anterior. Bem bacaninha essa miniatura. Bem top. Vamos lá. Nada do Super ainda, hein? Será que veio Super? Mais um Rodzilla. Um bugzão aí. Próximo aqui. Mais um Vajalha, Antero. Como que é? Val o quê? Valhalla. Valhalla. Parece tipo comida árabe, velho. Opa. Olha aí. Porsche 935. Porsche 935. Com logo 70 anos Porsche na lateral. Top demais essa miniatura. Também vou deixar de lado. Já veio na cor vermelha. Agora tá vindo na cor azul, né? Próximo aqui. Lethal Diesel. Repetindo no lote. Opa. Olha aqui. Isso aqui. Ford 1987 Crossworth. Top, hein? Hot Wheels Team. Muitos colecionam. É meio azul, meio roxo. Diferentão. Lançou preto já esse ano. Mais um do Batman. Repetindo aí. A cor de burro quando foge. Próximo. Olha que legal esse carrinho, cara. É um táxi que chama Crocney Cab 2. Com as cores da bandeira inglesa aí. Legal esse aqui, hein? Achei bacana. Não sei vocês. Vamos lá o próximo. Olha, velho. O que que é isso? Barbie Extra. Finalmente saiu isso aqui, hein? Finalmente. Eu vou abrir essa daqui pra mostrar os detalhes pra vocês. Porque essa daqui tá top, velho. Isso aqui foi uma polêmica no nosso jornal, né? O rapaz me chamou até no meu Instagram. Falando que a porta não abre. Mas a porta é um anjinho aí, sei lá. O farol é só um decal de estrelinha. Como era uma dúvida nossa. E a parte de trás é um decal também. Como era a grande dúvida. O que seria. Mas ficou bacana essa miniatura da Barbie, né? Bem top. Olha, mais um aí pra incentivar a mulherada aí. McLaren F1. O problema é que você trouxe a sua mulher pro hobby. Você nunca mais vai conseguir falar pra ela que você pagou 10 reais nos carrinhos. Estamos acabando aqui. Nada do super, hein? Vamos lá. É esse aqui? Será? Não, né? Não. Nissan Z Proto. Nossa, eu nem conhecia esse carro, velho. Copiaram a traseira das novas Porsche, hein? Vamos ver. Nossa, o que eu fiz aqui, velho? Vamos ver aqui agora o Roadster Byte. Roadster Byte também tá falando que é bom pra pista. Próximo aqui agora é o Hyper Rocker. Hyper Rocker. Próximo aqui, ó. Tem lá. Será que veio super? Mais um Big Bel Air repetindo. Mais um Batman, três do Batman nesse lote. Rapaz, é Batman. Você deve adorar, né, Henrique? Mais uma Corvette 2020 normal, que já foi super no lote anterior. E não é super. Esse aqui era pra ser super, mas não deixa de ser uma miniatura que tá muito linda, né? É um Honda Civic Type R, 1999, amarelo com roda preta interior vermelho. Top a miniatura. Top, sem dúvida alguma. Próximo aqui também, mais um The Nash, repetindo aí do Legends. Mais uma Silverado. Então facilita um pouco pra vocês aí a caça, né? Isso aqui não vai sobrar nas lojas. Próximo aqui é o Twinnie Winnie. Twinnie Winnie. Tem até uma música que começa com esse nome. Twinnie Winnie, Twinnie Winnie. Mas enfim, depois vocês procuram na internet. Vocês reclamam que eu canto. Mais um da Barbie. Barbie extra. Então também diminui um pouco a dificuldade de achá-lo. Tá acabando, pessoal. Mas temos outras duas caixas para abrir somente. Mais uma obra de rio assada. No caso agora fizeram um taco vegano. Um taco verde. Esse aqui pode comer à vontade que não engorda. Mais uma miniatura do La Wynne Lowrider. Que a gente já abriu aqui, né? E que é só em propaganda enganosa. Próximo aqui, mais um Nissan Z-Protto. De prototype, acredito eu. E o Renan Rig. Caminhãozão aí também. Então, é o seguinte. Vamos fazer isso. Mostrei esse aqui para vocês. Que não é um Lowrider. Não é, não é. A roda subiu e desceu porque você entorta um pouco isso. O da Barbie, que tá top. Esses aqui são os melhores. O lote não tá ruim não, viu, cara? A Repo tá top. Porsche tá top. Honda é o Super, mas não achamos. Silverado. Fusquinha. Lá troca. Nissan. E agora é o seguinte. Ô, Henrique. Ó os caras aqui. Os caras ficam aqui nos bastidores, ó. Ó. Abre lá as outras caixas para nós. Vamos ver. Você ficou feliz, né? Que não veio o Super, né? Dessa vez fiquei. Ficou, né? Porque senão ia levar para casa, né? E o Honda... Quanto é a pedida desse Super, se vir? Um 250 aí. Ah, agora eu acho que no início sim, mas... Isso aí é JDM, né, cara? Vai subir. Vai subir. E aí, Antero, dá um salve aí. Reserva, Porsche. Ó lá. E aí, Xuxa. Sua... Sua... O que é isso aqui? O cara vai trabalhar. Ele tá se pagando de louco aqui. Vai para trabalhar, rapaz. Deixa eu ver aí. Aqui é o Mercedes. Aqui é o Honda S2000. Aqui é o Honda S2000. É, aí não tem não. Ô Henrique, quando... Responde para a galera. Mais ou menos, quantas caixas por lote você compra? Varia? Varia do lote. Quando o lote é bom, eu compro mais. Mas dá aí umas 40, 50 caixas. Por lote? Por lote. É, não é à toa, né? É o tamanho do seu estoque aqui, velho. Ó, tem que ter um Super aí para a gente... Não é Super. Não é. Não é o Super. Vamos abrir a outra caixa? Sim. Então, olha lá. O Antero já está querendo dar uma zoiada aí na caixa. Então vamos abrir a última. Ah, você quer abrir? É, né? Aí sim. Vamos ver, né? É na parte de trás. Você quiser ir direto? Vamos ver lá. Amarelinho? Amarelinho. Tem vários, hein? Vamos lá. Não, é esse aqui, ó. Vê se é esse aqui. É, desse lado não veio. É, não é Super, não. É, pessoal. Infelizmente, não demos sorte. Não der. Corvette deu mais sorte. Corvette deu mais sorte. Mas enfim, você gostou do lote F? Deixa aí seu comentário. Qual vai ser a sua miniatura mais desejada, né? Henrique, mais uma vez, obrigado por ter aberto as portas aí pra nós. Quer ver essas miniaturas? Não quer ir atrás? Vai estar lá no site da Scala em Miniaturas. Despacham pra todo o Brasil. Eles não têm loja física ainda. E a gente não vende caixa fechada. E eles não vende caixa fechada, tá? Então, o pessoal começou a mandar e-mail pra eles. Pô, vocês fazem um vídeo lá, tem que ter caixa fechada. Eles não vende caixa fechada. O business deles é comprar caixas e pôr no site individualmente, além de outros produtos que eles têm aqui. Certo? Isso aí. Vai estar no salão da iCast? Vou, certeza. É nóis, então. Então, rapaziada, obrigado por ter assistido. Volta amanhã às 8h15 da noite. Se tiver com tempo, continua a maratona. Vai aparecer mais dois vídeos na sua tela. E é nóis. Tchau, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma